No quadro Campo Empreendedor, durante a Expo Agro, o quarto encontro das mulheres do agro celebra a participação feminina no setor. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Elas vieram de mais de 40 cidades de todo o estado. O encontro das mulheres do agro de Alagoas reuniu mais de 500 pessoas e deu um colorido especial ao Parque da Pecuária. Mulheres do agro! Durante o evento realizado na Expo Agro, foi apresentada oficialmente a Comissão das Mulheres do Agronegócio em Alagoas. O objetivo da equipe é representar a diversidade feminina envolvida com o setor no estado. Ontem, nós instalamos a Comissão das Mulheres do Agro do estado de Alagoas. E nessa comissão faz, em parte, a Federação da Agricultura, o Senar, o Sebrae, as cooperativas, o Grupo Mulheres do Agro, associações, federações, técnicas, consultoras, assembleias legislativas, nas pessoas da deputada Fátima e da Sibeli, governo do estado, na pessoa da secretária Carla. E a gente quer somar esses esforços todos para montarmos uma agenda. E a primeira reunião de trabalho já vai ser na próxima segunda-feira. De nove às dez, na Federação, nós estaremos fechando um calendário 2024 para coroá-lo. E no final do ano, com mais um grande encontro das Mulheres do Agro do estado de Alagoas. O encontro foi um evento para mulheres e apresentado por mulheres. O painel de abertura discutiu como as novas oportunidades do setor estão vinculadas à necessidade de maior inclusão tecnológica. O Cucreagro é um hub de inovação que a gente conecta startups com produtores ou empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio. Nosso objetivo é levar mais tecnologia para o campo. Então, o nosso trabalho é justamente de conexão, para que a gente consiga ter um agro cada vez mais digital, mais tecnológico, para que esse agro consiga produzir cada vez mais de forma sustentável. Então, cada vez mais a gente tem uma vida tecnológica nas nossas vidas pessoais e a gente precisa que isso também chegue nas nossas propriedades. É notório que a mulher, ela já está no lugar dela. A natureza é feminina, a terra é feminina. Nós, por natureza, nós criamos, nós geramos. Então, nós estamos gerando aqui um ambiente extremamente rico para trocas de informações, de tecnologia. Então, eu estou extremamente impressionada com tudo que eu estou vendo aqui e com o apoio das entidades. Muito bom isso. O movimento deverá ser fortalecido com ações de qualificação no campo, saúde e empreendedorismo. As palestras foram muito cirúrgicas, foram muito precisas, com temas arrojados, atualizados. Nós trouxemos temas que falam diretamente para a mulher, para um despertar. O despertar de que a mulher, ela precisa sair desse lugar de que o produtor rural, o homem da casa, que é o provedor principal, a gente quer colocar a mulher como protagonista de suas histórias e de suas propriedades rurais. E essa comissão vem com um calendário para que ano que vem a gente comece a dar o start em várias atividades com foco na mulher rural. Tem temas super atuais, que é a inovação, a tecnologia no campo, sobre o cooperativismo. Eu acho que tem tudo a ver com o momento atual. No governo Paulo Dantas, nós somos a maioria, as mulheres, do secretariado. E aí você vê essa participação tão grande, mais de 500 mulheres inscritas. Palestras super importantes, cada uma com seu case e com sua história. Para o presidente da Associação dos Criadores de Alagoas, Domício Silva, o evento representa um marco zero na construção da maior representatividade feminina nos espaços do agronegócio em Alagoas. Lembro do começo, começou com um movimento pequeno, poucas mulheres participando, não só do encontro, mas da atividade. Esse movimento tem crescido não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. Isso é muito importante para o segmento, então nós que fazemos a Associação dos Criadores, acreditamos muito nessa força que é a mulher no campo e cada vez mais contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio no estado de Alagoas e do Brasil.